Veja agora a programação cultural para este fim de semana em Goiânia, sextou! Essa é a banda Breakdown, que iniciou a estrada em 2012 com Fabrício Batista e Sérgio Freitas. E nesta sexta-feira vai rolar um tributo a Bon Jovi, no Taberna Pub, em Goiânia, a partir das 10 horas da noite. E a programação para o fim de semana continua. Gustavo Lima é uma das grandes atrações do Verão Sertanejo em Caldas Novas. Ele divide o palco com Luan Santana, Bruni Marrone, Zé Neto e Cristiano, E vários outros nomes da música sertaneja. O evento acontece nesta sexta e sábado, e o ingresso custa a partir de R$ 250,00. E com o repertório rasgado no som dos anos 50, 60, 70 e 90, os spoilers se apresentam no Bolshoi Pub, nesta sexta-feira, a partir das 11 da noite. E eles não vão estar sozinhos. O repertório a gente toca clássicos da minha carreira, mas também clássicos do rock internacional, brasileiro. Muito bacana. Neste sábado ainda tem heróis do Botequim no Quintal do Jajá, durante a tradicional feijoada. O show começa a uma da tarde, o ingresso custa R$ 38,00, e já está incluso a feijoada à vontade. Já está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim.